Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô fazendo, sabe o que é aqui? Eu não vou aparecer, tá gente? Porque eu tenho que focar rapidinho nessa receita aqui e como eu acho que eu não postei no canal ainda sorvete de pote, eu vou tá fazendo essa semana porque vai esquentar aqui em São Paulo, então já vou fazendo sorvete no potinho. E pra fazer esse sorvete, que o carro passa, sabe, vendendo... Não sei se aí na tua região, o rapaz passa de carro vendendo sorvete no pote, nesses potinhos de 250ml, vão precisar de um litro de leite, uma caixinha de leite condensado, colocando tudo aí no teu liquidificador. Tem dois jeitos de fazer esse sorvete aqui, vou te mostrar esse jeito no liquidificador, depois eu vou te mostrar como faz na batedeira. Depois que a gente colocou aqui, a gente vai bater por aproximadamente uns dois minutinhos, ou aqui a gente vai bater uns 40 segundos. Agora que bateu, o nosso sabor vai ser esse aqui de creme. Eu vou tá utilizando aproximadamente 70 gramas dele, porque eu já usei 60 gramas dele. 70 gramas ou meio pacotinho, e bater por aproximadamente um minuto. Depois que a gente bateu por aproximadamente um minuto, 70 gramas, esse pó para sorvete, ele é próprio pra fazer sorvete, tá? Batemos ele, agora a gente vai precisar colocar uma colher de sopa de emulsificante. Rasa, assim, não muito cheia. Assim tá bom. Porque geralmente o pessoal coloca mais, né? Pra essa quantidade aqui, mas como... O gosto do emulsificante, ele é muito aguçado. Então manere aí, tá? Na quantidade do emulsificante, vamos bater por aproximadamente um minuto. Quer deixar teu sorvete com pouquíssimo cristal de gelo? Olha, a liga neutra, ela não substitui o emulsificante de jeito nenhum. E você pode colocar uma colher de sobremesa, tá? Sobremesa, antes que eu fale colher de chá. Coloque uma colher de sobremesa, de liga neutra. Vai ficar extremamente cremoso, você vai acertando ponto com mais leite. Se você vê que ficou muito, com muita dificuldade de sair daqui. Vamos bater por mais 30 segundos. Agora aqui eu vou te ensinar a montagem. Gente, eu tenho recebido, assim, muita mensagem. O pessoal me... Tem gente que até não sabe nem pedir, né? Assim, alguma receita. Tem dificuldade pra ser educado. Assim, ah, posta logo a receita. Agora, não em questão, assim, de demora até. Posta logo as receitas, você paga pra isso. É, eu só pago aqui no meu trabalho. Esse sorvete aqui, ele é pra ser vendido, gente. Já tô começando a armazenar no meu freezer. Vou fazer, acho que, 50 potes desse. Então, o pessoal tem que entender que esse aqui é o meu trabalho. Eu posto aqui no canal porque é de coração. É de coração mesmo, mas eu não me sinto obrigada. Aqui no canal é um canal que eu criei, assim, pra fazer as coisas de coração, né? Então, quem me conhece sabe que eu não venho aqui com balé. Eu não venho mostrar uma coisa por mostrar. Eu venho aqui pra mostrar com carinho e mostrar bem feito. Porque se não for pra fazer bem feito, eu nem faço. Mas se você quer entrar com os dois pés nesse negócio do geladinho, nesse negócio de sorvete no pote e ter uma base de sabores, eu vou deixar um e-book na descrição do vídeo mostrando pra você mais de 50 receitas de geladinho e como você vai aprender a... Como que eu posso te dizer assim? Porque tem muita gente que tem dificuldade em saber quanto que gastou, por quanto que vai vender. Esse meu potinho aqui, ele é 6 reais. 250 ml. E é assim, gente. Eu acho que o que a gente faz de coração, quem assiste também recebe a energia positiva da gente, né? Então, ó, não é todo mundo que gosta de mostrar um trabalho bem feito, não. Então, eu venho aqui pra mostrar pra você como que você vai fazer um trabalho muito bem feito. Um trabalho que não vai deixar a desejar. Vou te mostrar como você vai fazer a decoração. A pior parte da Nutella, gente, é abrir esse negocinho. Por isso que eu já não tenho paciência. Às vezes, eu já furo e já rasgo logo o negócio. Ó, você vai pegar com a costinha da tua colher, não a quantidade grande, porque assim você não vai conseguir lucrar nada. Vai espalhar aqui, ó. Não é pra fazer uma camada de Nutella. De jeito nenhum. Ó, só mais uma beirinha aqui da colher. E ó, vai fazer isso aqui. É assim que você trabalha com sorvete. Sorvete, gente, nada mais é que uma... Uma decoração na embalagem e o sabor. Faz de novo. Vou te ensinar aqui, ó. Com esse mesmo sabor aqui, o tanto de variedade que você faz. Vou te mostrar como você vai etiquetar também bonitinho. Assim, com etiqueta simples. Só pra você saber o sabor mesmo. Ó. Colocou direitinho aí. Mais um pouquinho pra não deixar o outro lado faltando. Aí, fez dois desse? Deixa eu te mostrar agora como você vai fazer com doce de leite. Aqui eu tenho um doce de leite, um chup-chup, né? Não sei se aí na tua cidade tem, mas quando a gente era criança, aqui em São Paulo era o que mais vendia. Ó. É isso aqui que você vai fazer. Tô ficando rouca, gente. Ó. Prontinho. É esse tipo de decoração que você vai fazer. Agora, tá bem cheio aqui, ó. Olha como fica cremosão. Mas vai ficar bem mais cremoso. Depois que ir pro freezer. Vai colocar antes da marquinha. Ok? E lembrando que depois você pode... Depois de congelado, você pode abrir novamente a tampinha. E colocar... E colocar mais um pouquinho de doce de leite em cima. Ou na hora da venda. Deixa eu jogar isso aqui já aqui. Ou na hora da venda. Você já pode pegar e fazer essa decoração aí pra pessoa. Olha isso aqui como que faz. Aspa de chocolate meio amargo. Vai pegar com a mão mesmo. Vai colocar aqui. E vai completar... Com recheio. Esse aqui vai ficar assim. Esse aqui é o de Nutella. Depois eu vou vir mostrando pra você os outros sabores. Eu vendo por seis reais esse potinho aqui. Caso alguém deixe aí nos comentários a pergunta. Pode colocar também no fundinho. Um pouquinho de chocolate. Tá derramando aqui do meu liquidificador. Ó. Só antes um pouco da marquinha. Pra na hora que fechar. Não te atrapalhar. Agora aqui eu tenho essa geleia caseira de morango. Que já tem aqui no meu canal. Ó. Com pedaços verdadeiros de morango. Não é balela não, viu gente? Vocês sabem que aqui... É... É... Babado fortíssimo mesmo, né? Quando a gente fala. Pega um pouquinho da polpa. Dá uma espalhada nela nas laterais. Pronto. Esse... Gente, pra você ver. O sabor creme. Tá derramando ali, ó. O sabor creme. Ele combina com diversas... Diversos sabores, assim. Diversas decorações. Vamos dizer assim. Mais um pouquinho da geleia. Um pouquinho da calda. Olha que delícia. Extremamente delicioso esse sorvete. Se eu falei geladinho em algum momento é porque eu sou doida, tá? Aqui é sorvete de pote. Depois que congelar isso aqui fica numa maravilha só. Limpa a bordinha. Depois aí com papelzinho. Eu tô toda hora aqui lavando minha mão. E eu vou fazendo todos aqui com vocês. Não vou nem pular a etapa. Que é pra você ver direitinho. Que como é a primeira vez que eu tô mostrando. Quer fazer um de... Ó, isso aqui. Gente, isso aqui é sucesso de venda. Se você misturar Nutella com morango, você pode vender esse pote aqui a sete, tá? Eu tô falando aqui de... Se você é daqui de São Paulo, eu sou meio por fora de... De valores de outras regiões. O negócio é você esfregar bem a Nutella aí no potinho. Isso aqui chama atenção na hora que tá congelado. Que delícia que fica, ó. E vai... Não sei se você tá conseguindo visualizar aí. Coloquei Nutella agora. Aí agora eu vou colocar o morango lá no fundo. Colocou o morango lá no fundo, ó. Fica assim o potinho. Vem com o recheio e completa. Na hora que você tá vendendo. Babi, como que eu vou saber? Porque você vai etiquetar e também porque você vai olhar aqui no fundo. Vai tá o morango aqui no fundo. Não precisa se apavorar não, porque vai dar tudo certo. Do mesmo jeito que dá certo pra mim, vai dar certo pra você também. Tem que colocar sempre Deus na frente. E como que eu vendo isso aqui? É... No isopor. Eles congelado. Eles congeladinhos. Você vai preparar teu isopor, igual eu já ensinei aqui no canal. Se você não sabe ainda, vai na playlist de geladinho, que lá tá explicando direitinho. Como preparar teu isopor a noite toda pra vender sorvete durante o dia. E isso aqui não é muito tempo não, que demora não pra vender. Vende muito rápido, ó. Vai dar só pra mais um potinho, ó. Acho essa quantidade aqui do recheio. Olha o tanto de potinho que já deu, ó. Dois, quatro, seis, oito potinhos. Vou lavando sempre a minha mão. E a dica também depois é, depois de pronto, você fazer aquela decoração em cima também. Pode ser com chocolate raspadinho. Fazer mais essa aqui de morango. Ó. Deixa cair tudo, 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 tudo. Aí, se você ver que às vezes faltou mais um pouquinho pra chegar até a borda, depois você completa com raspas de chocolate que vai dar certinho. Agora é só vir tampando todos. Tirar esse liquidificador aqui, peraí. Agora vamos tampando. Se você quiser aprender a fazer um desse daqui, um potinho falso, só pra você ficar com ele na mão, se você faz assim como eu, que fica andando e oferecendo. Se você quer aprender a fazer um potinho falso, deixa aí nos comentários que eu te ensino como fazer um falso potinho de sorvete, pra você ficar com ele na mão e as pessoas identificar que você tá vendendo sorvete. Deixa aí nos comentários porque... Porque, gente, eu faço muita coisa, vocês não têm noção. É cada ideia que eu tenho, eu tive essa ideia de fazer esse potinho falso, eu já joguei ele no lixo porque faz tempo que eu não faço, que eu não fiz sorvete mais de pote. Eu já cheguei a faturar 350 reais num dia que eu vendi esses sorvetes aqui. Eu tava na frente da feirinha da Concórdia. Quem me conhece lá sabe que foi o maior sucesso. Só dava eu com os meus potinhos. E eu não tenho vergonha, né? Também, você sabe que quando você não tem vergonha, as coisas fluem, né? Muito gostoso. Esse daqui é o sabor creme. Aí agora eu vou... Você quer aprender os outros sabores? Deixa aí nos comentários que eu vou fazer o de flocos. É, mas eu nunca faço só uma decoração. Eu sempre faço várias decorações, que é a decoração que enche os olhos do cliente. Agora eu vou te ensinar como você vai colocar etiquetinha neles. Pessoal, você vai precisar dessas etiquetinhas aqui, ó. Aí deixa eu contar um negocinho pra vocês. Quando eu fiz esse sorvete no pote, meu filho tava na primeira semana na creche. Aí ele já tinha tido um pequeno acidente lá, né? Aí vocês acreditam que o primeiro sabor que eu fiz foi esse de creme? E na hora que eu tava escrevendo aqui creme, eu escrevi creche em todos. E eu não percebi. E contando aqui um babado pra vocês, né? E... Quando a moça... Uma das moças que comprou, lá na frente da feirinha, ela pegou e falou assim, moça, esse sabor é de quê? Eu falei de creme. Aí ela, por que que tá escrito creche? Ai, gente, a gente deu tanta risada que eu contei pra ela uns babados que tava acontecendo na creche, de adaptação do meu filho, né? Então, pra tudo a gente tem uma história. Foi engraçado. Escrevi creche em todos os sabores de creme. Você vê, né? Nós que somos mães aí, sabemos o que a gente passa pra... Pra ter nosso trabalho, pra ter nosso dinheiro, né? Aí você vai colocar em todos assim, ó. Não se preocupa que, que às vezes, pode ser que dê algum probleminha na etiquetinha, ela fica úmida. Mas não tem problema que você vai conseguir identificar direitinho os sabores, ok? Então, vou ficando por aqui com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí pra mim. E quer aprender os outros sabores? Que eu faço com o maior carinho. Eu ensino pra vocês, assim, com o maior carinho mesmo. Olha que delícia. Quer aprender os outros sabores? Deixa aí nos comentários o que você quer aprender. E tem mais dúvidas sobre o e-book? Não estou vendendo o e-book. Estou apenas indicando, porque eu tenho parceiros aqui no canal, que são representantes desses e-books online aí da Hotmart. Então, dá uma acessadinha aqui na descrição do vídeo e você vai ver. Você vai se surpreender com o tanto de receita maravilhosa. E através das receitas do geladinho, você também consegue bolar as suas receitas de sorvete. Que só você vai ter essas receitas que você vai bolar. Vai ser criação tua. E você vai ganhar muito dinheiro. Então, um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente!